Eu não sou a pessoa que vai falar, pô, essa técnica é infalível, ela entrou no meu jogo. O meu jogo é o jogo de uma pessoa que tem um pouco mais de alunamento, e que ela encaixa os pedacinhos dela, também funcionam em outras técnicas, tá? Então a primeira coisa importante dessa técnica é fechar as axilas. Quando vocês ganham essa força de fechar as axilas, quem vai bem pro pé, pro botinho, pro velho, pro hook, ou pra quem defende bem as costelas, é importante sempre estar com o cotovelo grudado no corpo. E essa ação é de acordo com uma ação do Kiko. Então o Kiko vai começar normalmente, todas as escolas passam, a maioria das escolas gostam de passar esgrimado, que é muito bom esgrimar. E aí eu, de tanto tomar, lá na Oceana, eu desenvolvi essa técnica pra trabalhar ela, tá bom? Então é assim, o Kiko tá na meia guarda, esgrimou, e aí eu tô aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ganhar um pouquinho de espaço pra eu conseguir abaixar um pouquinho o meu cotovelo aqui, ó, passar dessa linha. Quando o Kiko faz a esgrima certinha, ele aponta o cotovelo dele pro alto aqui, ó, o meu cotovelo joga lá pra cima, ó. E aí existe uma linha que vai fazer você ter muita força ou pouca força. Quando o Kiko consegue fazer meu cotovelo passar da linha aqui, ó, eu já não consigo mais voltar o braço. Quando o Kiko faz tudo certinho, só que ele deixa meu cotovelo um pouquinho pra baixo, é a hora que eu consigo ou descer meu braço, ou melhor, eu consigo ganhar esse mesmo espaço subir no meu corpo. Então não tá tão liso assim, confortável, delícia, dá pra deslizar, passo. Então, desci meu cotovelo, vou jogar a minha esgrima por cima da mão dele, e agora é a hora que vai gastar um pouquinho mais. Vou buscar a bola oposta dele, então, vou tentar buscar essa bola aqui, ó, dele. E vou travar ele. E aí o Kiko tá tentando passar. Então, na... Fala da passagem do Kiko, que vai acabar abrindo o limite do jogo. O Kiko gosta de passar com o joelho sobre a coxa. Nessa, o Kiko vai passar com o joelho sobre a coxa... E aí o Kiko, na mão de Deus... Você não é sensacional, você dá, você não é sensacional, não é? Eu tô com o pouco, até doendo os dedos. Tragou aqui, ó, do outro lado. Quem vai subir, ou quem não vai subir, vai acabar tirando o braço aqui um pouquinho. E é a hora que eu vou finalizar ele, ou pelo menos encaixar melhor a posição. Então, se o Kiko continuar aqui não tem finalização, aí sou eu que tento ajustar. Se o Kiko se mexer, o Kiko se mexe aí um pouquinho. Quando ele vai puxar o cotovelo dele aqui um pouquinho, está vendo que o cotovelo dele, nós estamos chamando preto, fica um pouco difícil. Passou da linha da minha costela, quando ele passa eu fecho minhas axilas. Olha o cotovelo dele dobrando e fazendo um ângulo de americana aqui. E aí não se luta, isso pega muito. E aí começou a trabalhar alongamento. Tiro o pé e começo a me afastar dele. Posso colocar a mão no mão e começo a fazer isso. Por que o Kiko já conhece o golpe? Ele já está cedendo o golpe aqui para facilitar. Normalmente as pessoas não acabam cedendo, ele continua quer passar aqui amassando e quer tirar. E aí eu vou ajustando, vou jogando meu tronco para trás e vai pegando. Tem jeito que dá para passar a perna por cima da cabeça e consegue. Então, é simples, é fácil. Encaixar a mão, pegando as axilas, pegando do outro lado, o princípio é esse. E se afastar da pessoa até o cotovelo passado dessa linha aqui, do meu quadril. Está vendo que o cotovelo dele está aqui? Aí é a hora que eu vou rodar o cotovelo dele para dentro. Vou tentar fazer o cotovelo dele ficar assim, desse jeito. Então, eu venho aqui, trabalho e dá para fazer sem kimono também. E aí eu vou jogar meu tronco lá para trás. Vai fazer na hora do rock? Faz bem devagar, pessoal. Arranca fora, não é a dor de dormir logo. É algumas outras três dores. Aqui, no meio do braço e o ombro também, porque tem um manguito. Tá bom? Pega né aqui então. É, pega. E essa posição é uma posição no fundo. O que o pessoal fazia? Fazia assim. Tipo, quem vai entrar esgrima assim, ó. Aí o cara vai dar uma... Aqui. Eu faço muito. Eu faço ela tanto assim, quanto faço ela aqui. É. Aí entra a ré. Mas é mais quando a pessoa se sente que a pessoa vai abraçar, a pessoa também não dá. Mas quando ela tira um pouquinho o braço, dá o outro. E aí vocês fazem isso. Ok, eu faço isso também a guarda. Perder. Com a pessoa bem em cima. E aí ela acaba entrando nesse jogo. Aí começa a querer tirar o braço. Vai só piorando, piorando, piorando. E é lógico que eu não vou passar defesa agora, né? Senão eu começo a fazer defesa e ninguém faz o ataque. Fechou, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não?